E tem novidade em uma linha de transporte coletivo que vai para a UFSC, o Alexandre Mendonça vai atualizar essas informações agora. Fala, Xande! Boa tarde, Polito! Boa tarde a todos! Pois é, essa novidade é a seguinte, o ônibus semidireto da universidade, que sai lá do Ticém, ali no centro da capital, e passa aqui pela universidade, antes, a gente sabe que a gente está bem aqui no centro, na verdade, do campus Trindade, bem aqui ao lado da reitoria, como o Claudio Unido está mostrando. Antes, o trajeto do semidireto era o seguinte, ele parava logo ali na frente dessa rótula, mas agora vai ser diferente. O ônibus semidireto, que é a linha 185, ele vai passar justamente por essa avenida aqui, por essa avenida que passa bem no meio da Praça da Cidadania, entre o prédio do básico e o prédio da reitoria da Universidade Federal. É um período experimental, vai ser já a partir da segunda-feira, dia 25, né, que o ônibus vai passar aqui pela frente, vai ter sinalização também, o ponto de ônibus vai ser bem aqui no meio, nessa avenida onde nós estamos agora, aqui, ó, na frente do básico, entre o básico e a reitoria. É um período experimental, como disse até o secretário de mobilidade, Michel Mitman, justamente para saber como é que as pessoas vão se comportar, né? Porque o trajeto que vem de lá, pararia ali antes, depois dava a volta toda aqui pelo Pantanal, esse trajeto por aqui pelo meio vai cortar mais ou menos 20 minutos. Então, o ônibus vai passar aqui pelo meio e vai sair ali na frente do prédio da arquitetura da Universidade Federal, pegando, então, a deputado Antônio Eduvier.